Tento recordar Aquele sítio onde vou voltar Mas será que ainda estás Lá estou a olhar Passas por mim e não me vês Quero saber o porquê Se ainda há forma de te falar Só quero te perguntar Já esperava o que foste para mim E eu não quero estar assim Estar assim Dá-me um sinal Que não seja igual Que tudo isto não foi um erro Eu não me esqueço Eu prometo Quando ligas Eu não sei O que fazer Se fui eu quem errei O que eu sofri Para te ter E agora sei Que te vou perder Passas por mim e não me vês Quero saber o porquê Se ainda há forma de te falar Só quero te perguntar Já esperava o que foste para mim Eu não quero estar assim Estar assim Estar assim Estar assim Um sinal Um sinal Que não seja igual Que tudo isto Não foi um erro Eu não me esqueço Eu prometo Não vale a pena mentir Se tu não queres ouvir O que eu tenho para dizer Se não queres mais saber Já esperava O que foste para mim Eu não quero estar assim Estar assim